A partir de hoje, nós, repórteres da Globo, que estamos vacinados aqui nos Estados Unidos, vamos parar de usar a máscara. Pelo menos, assim, ao ar livre, como permite, por enquanto, o estado de Nova York. É que cada estado pode decidir se adota ou não a diretriz anunciada hoje pelo governo federal. Acabei de conversar com o tal de Queiroga, não sei se você sabe quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, está preparando um parecer para desobrigar o uso de máscara para quem se vacinou ou contraiu Covid. Especialistas ouvidos pelo Jornal Nacional dizem que a medida é uma temeridade.